Preparem-se, você sente agora muito mais potência. Alemão do Sonata e Megane Malcriado Alemão do Sonata e Megane Malcriado Grupo Malcriados Alemão do Sonata e Megane Malcriado A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Alemão do Sonata e Megane Malcriado Alemão do Sonata e Megane Malcriado Grupo Malcriados Litoral, Norte, Gaúcho Alemão do Sonata Alemão do Sonata e Megane Malcriado Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Alemão do Sonata e Megane Malcriado Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que nós são malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu rimada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e me dada São Paulo da volta Enquanto você sai de casa eu fico sem dor E aí, Tchê Rodrigo Campos Treta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue e eu de toque e você de jaqueta Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fio só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu pulsão de Pandora, sua mente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã de Paris Alemão do Sonata e Megane Malcriado Ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio e me dá Grupo Malcriados Litoral Norte Gaúcho Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre a ser curada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio e me dá São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta Vai ficar feio, eu tô no meio, outro escanteio Uma louqueiragem no recreio A gente era professor Plantino esquerdo Disfarçava aquele cheiro A vida tem umas matérias que a escola não ensinou Camisa 10, qualidade é sobrenome Sem contrato com a FIFA A gente até triplou a fonte Aí eu fui virando homem Pouca chance, muita fé Inspirava no pé Alemão do Sonata e Megane mal criado Louvo Transformers Meu foguetão Sempre me imaginei Meu creme eu já ganhei Louvo Transformers Meu foguetão Sempre me imaginei Meu creme eu já ganhei Família bem Onde nós tem Mercedes-Benz De vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném Na bag tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar Pela paz nós arruma até guerra Vindo os beck das ruas de terra Eu não posso subir lá no pódio E ficar sorrindo pra comédia É que nós é acima da média Com as palavras de uma enciclopédia Quer saber como se faz sucesso Bota um guia lá no Ilimpédia Dois na emoção Curte minha canção Fala que é ladrão Nem me deu a mão E eu na precisão nem viu Insatisfação Capota o mundão E eu na contramão Na minha ambição Dominei o Brasil Cê nem viu minha treta com a fome Cê nem sabe o rolé que nós fez Pra tirar meus irmão do barraco E botar na rua de burguês Hoje os cara paga de freguês Quando vê que as bandidas se assanham E a gangue de uísque escocês É hoje que o gato perde e o rato ganha Meu foguetão Sempre me imaginei Meu Grammy eu já ganhei Ovo transforma Meu foguetão Sempre me imaginei Meu Grammy eu já ganhei Família é bem Onde nós tem Mercedes-Benz E vários bens Alemão do Sonata E Megane malcriado E aí neném Na bag tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar Meu tempo é dinheiro Vou contando as notas Uns fazem dinheiro Outros fazem fofoca Junto com os parceiros Triplex na moca Ontem 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 revoei Mas hoje vai ser só Uma nova pro party Quas de cem Siroc e balan Time Mas mina de primeira classe Eu tô bem O pai tem a criptonita Que derruba o Superman Hoje vai ter pro party Quas de cem Siroc e balan Time Me espras Neném As mina de primeira classe Eu tô bem Tenho a criptonita Que derruba o Superman Caiu Família é bem Onde nós tem Mercedes-Benz E vários bens Melhor amigo Doou pro Guará E aí Neném Na pega e tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar BJ Rodrigo Campos Dando um banho de músicas Meu coração tá tipo Terreno baldio Terra de ninguém Sem morador E sem vizinho Agora ninguém pisa Pode desviar o caminho Alemão do Sonata E Megane mal criado 58 Endereço onde o coração ama pouco Entrada livre pra maiores de 18 Pra quem pisou Nós tá distribuindo o troco Não pula não Isso aqui não tem nome nem set Essa rua também não tem nome A favela apagando no TED FTAB as mermãs da Ciclone Colete a prova de amor Tira queima a roupa Solto mas sem frio Igual o pala de seis Não sei se choro Se sumo Ou se ligo pra alguém Não sei se bebo Se fumo Ou se fingo Que tô bem Cê deixou falha A feira eu sou o cacara Eu fiquei na estrada O sabor da madrugada Sigo o bebê na black Que cê não gostava Lembra? Tô caturando o back Que nós dois compartilhava Na nossa cama Kings hoje tem festa de quenga Eu já nem durmo nela Eu só vivo de cochilada Vai costurando Que o pai tá vindo rasgando O cheiro chegando longe É o perfume do malandro Esse sentimento aqui Ninguém coloca Sela Coração frequentado Igual cassino de Las Vegas Meu coração tá tipo Terreno baldio Terra de ninguém Sem morador E sem vizinho Agora ninguém pisa Pode desviar o caminho Até a vez Alemão do Sonata E Megane mal criado Hoje deu pra então Na revoada do tubarão Muita copa um dos setecentos na mão Perfumando o vento com aquele do bom Ela vem de jet jogando no bundão Curtinha os moleque Papo de visão Mandando beijo Manobrando pro chefe Faz sorrisinho Manobrando pro chefe Olha que tesão Solta o barco Favela vai descer Hoje um gringo Com Rian SP Tipo pacto Blindando o lazer Seguintar que tô pagando Pra ver Faço o mágico Desaparecer O grave é sádico Batendo em você Desculpe Mas cê não vai entender Essa porra é meu tesão De viver Grupo mal criados Revoada Ai 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 Se pula Tubarão Devora Ai 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 Só o shopping todo eu É voada Ai 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 Se pula Tubarão Devora Se pula Tubarão Devora Ante 88 Enderesso onde o coração ama pouco Entrada livre pra maiores de 18 Pra quem pisou, nós tá distribuindo o troco Não pula não